E aí meus homens jogadores, trago mais um teste aí pra vocês do Semu Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí, fortalece o canal com o like que ajuda bastante o canal, então Deus te já, muito obrigado a todos e bora pra mais um teste. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Good, the convoy's moving. On my go, do not hold back. It's a tactical necessity that they learn we're coming. What if they don't deviate from the route? That's not an option. Are we clear? I got this. Steer into traffic, and if cops show up, show them the sky. Not just the police, everyone. I want chaos. Copy that. Bye. Bye. Vamos lá. 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 Vamos lá.